Sabe o que é o dia das bruxas? Eu vou explicar pra você Em uma canção É dia das bruxas, você pergunta o que é Uns dizem que é doce ou travessura, outros ficam em casa comendo Uns dizem que é um conto, enviam cumprimentos por e-mail Mas a verdade é outra, é o dia dos mortos vivos Os fantasmas adoram sair essa noite E as bruxas adoram voar Os monstros adoram comer e comer E os zumbis nunca morrem Você não acredita em mim? Então ouça isso! Crianças pequenas e grandes aprendem lições de suas mães Como tocar nas campainhas e pedir mais e mais Eles não sabem o que se escondem Vecidos com suas fantasias São atraídos pra fora dos seus quartos Vão diretos ao perigo Os fantasmas adoram sair essa noite E as bruxas adoram voar Os monstros adoram comer e comer E os zumbis nunca morrem Se você acha que é só isso que acontece Espere até ouvir isso Há pessoas maldosas que usam esse dia Para assustar não só você Mas sua mãe vai também Eles contam histórias que parecem verdadeiras Fazem você tremer de medo E cantam cações assustadoras Só começa aqui Os fantasmas adoram sair essa noite E as bruxas adoram voar Os monstros adoram comer e comer E os zumbis nunca morrem Isso é o dia das bruxas Você entendeu? Você conhece a lenda da árvore de Halloween? Está no meio da floresta Há uma bruxa voando em círculos Há uma múmia que salta ao redor Tem um monstro e um esqueleto Na árvore de Halloween Há uma bruxa voando em círculos Há uma múmia que salta ao redor Tem um monstro e um esqueleto Na árvore de Halloween Quatro crianças foram procurar seu melhor amigo E encontraram a árvore de Halloween Há uma bruxa voando em círculos Há uma múmia que salta ao redor Tem um monstro e um esqueleto Na árvore de Halloween Há uma bruxa voando em círculos Há uma múmia que salta ao redor Tem um monstro e um esqueleto Na árvore de Halloween As crianças estavam disfarçadas de bruxa As crianças estavam disfarçadas de bruxa Múmia, monstro e esqueleto Há uma bruxa voando em círculos Há uma múmia que salta ao redor Tem um monstro e um esqueleto Na árvore de Halloween Há uma bruxa voando em círculos Há uma múmia que salta ao redor Tem um monstro e um esqueleto Na árvore de Halloween A árvore de Halloween pode conceder desejos estranhos Cuidado com o que você pede Oh não, é aquela época do ano de novo O Halloween está de volta A bruxa está andando em sua vassoura Zumbis caçando em matilhas As fazendas estão cheias de monstros Isso nos diz que o Halloween está de volta Os fantasmas estão indo pra assombrar Os lobisomens querem lanchar As sepulturas ganharam vida com os mortos vivos Isso nos diz que o Halloween está de volta É verdade! Existem monstros em todo lado! A bruxa está andando em sua vassoura Zumbis caçando em matilhas As fazendas estão cheias de monstros Isso nos diz que o Halloween está de volta Os fantasmas estão indo pra assombrar Os lobisomens querem lanchar As sepulturas ganharam vida com os mortos vivos Isso nos diz que o Halloween está de volta Não há escapatório do Halloween A bruxa está andando em sua vassoura Zumbis caçando em matilhas As fazendas estão cheias de monstros Isso nos diz que o Halloween está de volta Os fantasmas estão indo pra assombrar Os lobisomens querem lanchar As sepulturas ganharam vida com os mortos vivos Isso nos diz que o Halloween está de volta Oh, não! Está aqui! O Halloween está aqui! Socorro! É o dia das bruxas E a noite do Jack da Lanterna Consegue ver ele? Numa noite sem lua Brilha uma sombra sobre a floresta Os morcegos se assustam E voam tão rápido quanto puderam O Jack da Lanterna está aqui Para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar Primeiro ganhará Seu prémio de dia das bruxas Vamos tentar de novo Já consegue encontrar o Jack da Lanterna? Voando sobre as casas Pode ver abóboras De todos tamanhos e formas Mas uma delas tem olhos e boca E agora ganhou vida O Jack da Lanterna está aqui Para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar Primeiro ganhará Seu prémio de dia das bruxas Não é fácil encontrar o verdadeiro Jack da Lanterna Vamos tentar novamente O campo está cheio de fantasmas e monstros Todos eles com olhar severo Mais um deles só adora sorrir Brilhando para cima e para baixo O Jack da Lanterna está aqui Para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar Primeiro ganhará Seu prémio de dia das bruxas Conseguiu encontrar o Jack da Lanterna? Ou ele encontrou você primeiro? Vamos de porta em porta Ninguém vai saber que somos nós Nós vamos ter toneladas de doces nessas fantasias Toc, toc, doçura ou travessura Tenha cuidado Veja Eu sou um fantasma Toc, toc, doçura ou travessura Eu estou com fome Veja Veja Eu sou um monstro Toc, toc, doçura ou travessura Tenha cuidado Tenha cuidado Veja Eu sou um zumbi Toc, toc, doçura ou travessura Apenas me diga Veja Eu sou um monstro Toc, toc, doçura ou travessura Toc, toc, doçura ou travessura Vou te comer Toc, toc, doçura ou travessura Toc, toc, doçura ou travessura Vou te comer Eu sou um lobisomem Eu sou um lobisomem Agora estou cheia Isso foi divertido Todo mundo parecia tão assustado de nós Você sabe sobre o fantasma maroto que tenho em casa? Há um fantasma maroto na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde no frigorífico até minha irmã chegar E então ele te expurra Se esconde embaixo da cama a noite toda E às vezes ressona também Espera você acordar pra te assustar Mas ele ama você É o fantasma maroto Não é engraçado? Às vezes encontra nosso gato no quintal Então começam lutando Mas ele foge muito, muito rápido Quando o gato começa mordendo Mas o nosso cão ama o fantasma maroto Eles são bons amigos Ele o leva voando por toda a casa Porque é leve como o ar Não é uma visão maravilhosa Ver os dois correndo à volta da televisão? Há um fantasma maroto na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde atrás da porta Todo dia e então Ele te expurra Ele atravessa as paredes A noite inteira Quando pensa que está gordo Ele faz uma careta Quando fazem cócegas Mas ele ama isso Eu amo meu fantasma maroto Você não?